Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar hoje a simplificação de um radical. Vamos escrever a forma simplificada da raiz quadrada de 7.872. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou utilizar aqui nesse vídeo a estratégia de fazer a decomposição em fatores primos do radicando, que neste caso é 7.872. Acompanhe! A gente vai testar a divisibilidade desse número pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. 7.872 termina em 2, então ele é divisível por 2. Então, já posso escrever o número 2 bem aqui, veja só. 7.872 dividido por 2 é igual a 3.936, beleza? Bom, como 3.936 termina em 6, ele também é divisível por 2. Eu já coloco 2 bem aqui, 3.936 dividido por 2 é igual a 1.968. Se você precisar, verifique. Este número termina em 8, então ele é divisível por 2. A metade de 1.968 é 984, beleza? Ele termina em 4, então é divisível por 2. Aqui está, 984 dividido por 2 é igual a 492. Já que este número termina em 2, ele é divisível por 2. Eu escrevo 2 bem aqui. 492 dividido por 2 é igual a 246. 246, como 246 termina em 6, ele é divisível por 2. 246 dividido por 2 é igual a 123. Agora, este número termina em 3, ele não é divisível por 2. Será que ele é divisível por 3? Para determinar, você pode adicionar os algarismos. Se a soma for um múltiplo de 3, o número é divisível por 3. Vejamos, 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6. A soma dos algarismos é 6, que é um múltiplo de 3. Então, este número é divisível por 3. Fazendo a divisão de 123 por 3, você encontra 41. 41 é um número primo, ele mesmo vem para cá. 41 dividido por 41 é igual a 1, e esta parte acabou. Estes aqui são os fatores primos que aparecem na decomposição de 7.872. Se você multiplicar todos estes números primos aqui, você vai obter como resultado 7.872. E agora, a gente continua com a brincadeira. Bom, a gente vai escrever este 7.872 que está dentro do radical como sendo o produto daqueles fatores primos que a gente encontrou aqui. Só que a gente vai agrupar os fatores primos repetidos de 2 em 2. Veja só, aqui temos 2 e 2, então eu escrevo bem aqui 2². Beleza? Bom, ainda temos fatores repetidos aqui, 2 e 2, então eu escrevo bem aqui como sendo 2². Ótimo! E vamos em frente, ainda temos fatores repetidos. Temos 2 e 2 aqui, então eu escrevo aqui mais uma vez 2². Agora, veja que o 3 aparece sozinho e o 41 também aparece sozinho, então eu escrevo aqui 3 e 41, beleza? Então, isso significa que esta raiz quadrada que a gente tem bem aqui é esta mesma aqui. Apenas o número 7.872 foi escrito desta maneira especial. Muito bem, vamos em frente! Agora, para simplificar as coisas, a gente vai raciocinar da seguinte maneira. Quem está ao quadrado multiplicando dentro da raiz quadrada, sai perdendo o expoente. Então, este 2² vai sair perdendo o expoente. Aqui fora eu escrevo apenas 2. Este 2² aqui também vai sair. Ele sai perdendo o expoente. Lá fora eu escrevo apenas 2. Este aqui está ao quadrado multiplicando dentro da raiz quadrada, ele sai apenas como 2. Ótimo! Dentro da raiz quadrada, o que sobrou? Sobrou apenas o 3 ali e o 41. 3 vezes 41 é igual a 123. 3 vezes 41 é igual a 123. Eu escrevo bem aqui e já estamos quase terminando. Finalmente, observe que aqui nós temos 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, ficamos com 8 vezes a raiz quadrada de 123. Beleza! Então, a forma simplificada da raiz quadrada de 7.872 é 8 vezes a raiz quadrada de 123. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!